Ah, Thaís Reis, sempre me surpreendendo, hein? E ainda tiveram pessoas dizendo que esse cabelo não ficou bem na Thaís, né? Essa imagem aí diz tudo, pessoal. Thaís também agora me surpreendeu aí fazendo um almoço no fogão à lenha, que eu, como bom mineiro, chego a salivar só de ver essa imagem aí, pessoal. Inclusive até discuti certa vez com uma mulher no Facebook que disse que comida em fogão à lenha não era gostoso, era comida da pobreza, né? Eu falei, filha, você não sabe a bobagem que você está dizendo, porque quem já experimentou esse tipo de comida provavelmente tem vontade de comer de novo. Agora a Thaís sempre me surpreende. No início sempre fui fã do Biel, sempre deixei claro. Quando eu quero falar uma coisa, pessoal, vocês sabem que eu falo mesmo, até desagrado alguns fãs, mas é porque minha opinião é algo que é quase incontrolável para mim. Eu até admiro pessoas que conseguem ter um sangue de barata aí e não falarem o que pensam, mas eu não sou assim, então me desculpem, já perdi muitos seguidores aqui por isso. Quem me conhece sabe, mas a Thaís sempre me surpreende aí, porque nela eu vejo uma mulher de valor, sabe? Há mais de um ano venho vendo vídeos da Thaís todos os dias. Às vezes não dá para mim ver, mas há um ano eu sei bem quem ela é, né? Tanto que eu não tenho nada para falar da Thaís, né? Eu nunca vi nada nela que eu falava. Eu sempre critiquei os ataques que o Biel recebe, que eu acho que são injustos, assim como na publicação anterior que eu disse que às vezes o Biel sofre alguns ataques por ser homem e as pessoas não acreditarem tanto assim na mudança dele. Mas o carinho que eu tenho pelo Biel e pela Thaís são idênticos, né? Só que, particularmente, quando um homem ama de verdade, ele ama. E as pessoas que vêm dizer que o Biel não gostam dela devem saber de cada batimento cardíaco dele, né? E as pessoas que vêm dizer que o Biel não gostam dela, né?